Oi gente Hoje estamos começando mais um vídeo pra vocês de restaurante E o restaurante desse mês é onde, Bub? É Oshou O nome inteiro é Gyoza no Oshou, que é um restaurante chinês, né Bub? Ele tem em todo lugar E por que ele tá indo lá, Bub? Eu gosto Então você gosta? Eu gosto muito de lá E hoje é aniversário do Bub, né Bub? Então hoje a gente vai mostrar pra vocês Tipo, é um restaurante normal, não é um restaurante chique e nem tipo especial, né? É rede É rede Então, só que como eu não gosto de ficar indo comer lá, então Bub escolheu esse lugar pra dar aniversário dele De tantos lugares que eu poderia ter escolhido Bub escolheu Gyoza no Oshou, que é uma tipo simples e normal Eu gosto Porque a gente, acho que a gente nunca foi nós dois juntos em Bub? Será que não? Não, não foi Mas sempre com alguém, né? É, sempre com alguém a gente foi Só foi porque alguém queria ir lá A gente nunca foi nós dois juntos, a gente vai lá hoje, gente Então bora Gente, vocês não sabem o que aconteceu Eu pesquisei na internet, aí falou que em Randa tinha, né? Esse restaurante, a gente nunca tinha ido em Randa Daí, era mais perto O que a gente sabe já de cabeça é o de Higashiura Que fica em Rigashiura, né? Que é perto do de Handa E já tava indo pra Rigashiura Aí eu falei pro Bub, por que a gente não vai no do de Handa? É mais perto Eu pesquisei, tem no de Handa Aí a gente foi, gente Eu falo, é, mas eu nunca vim em Randa Como é que tem? Aí a gente foi E a gente chegou lá Sabe o que que era? Bubo não Sabe o que que tinha, gente? Eles tavam em construção Não tava perto ainda E já tinha na internet Eu não acredito Por isso que não tinha nem uma foto Aí a gente fez A gente ficou andando de garratô Agora a gente tá indo pro de Higashiura, né Bubo? A gente fez um Doraibo aqui Né Bubo? Morrendo de fome O Bubo falou que vai comer 3 mil lá E já tava indo pra Higashiura Já tava indo pra Higashiura E aí a gente falou Não, aquele que bom dá pra... Voltar Aí não tinha E a gente passou Porque não tava em construção Não tinha placa Não tinha nada A gente passou na frente do negócio Aí a gente voltou Aí a gente viu direito Aí colocou no mapa lá E foi, é pra trás A gente voltou A gente tava voltando Porque não tinha O Bubo informado O Bubo falou que vai comer 3 mil, né? Vou comer à vontade lá Vou pedir até Chegamos, gente Finalmente Depois de 1 hora na rua, né Bubo? O que ia chegar em 20 minutos Demoramos 1 hora Oh, tá vazio até aqui Aí, gente Esse é o menu do almoço, né Bubo? É O ramen Gyoza E arroz chahan É Aí tem vários combos Tipo É E é baratinho, né? Mais barato Até 3 horas Das 11 às 3 Tem esse setor de almoço Combo de almoço, né Bubo? Uhum E tem o tablet aqui pra você pedir também Quer dizer, tudo você vai pedir pelo tablet Esse aqui também tem aqui É Tem mais tipo Aqui é de combo já feito, né? Aqui, ó Esse é o que tá aqui Ah, esse é do almoço Esse é do almoço Esse é o original Porque Bubo disse que É Esse é o original Mas Bubo disse que cada Gyoza no almoço é diferente, né Bubo? Que depende do dono Aqui, ó Aqui é vários combos já feito Combo de Milão Aqui, ó Esse aqui é de Riga Shura Esse aqui é de Riga Shura Combo de Riga Shura Aí tem vários, olha Tem vários combos aí Que você pode escolher Já bem, né? Ou você pode escolher por prato Né Bubo? Um gyoza é Um prato de gyoza é esse Esse gyoza é Sem alho Aí tem vários aqui, ó Macarrão É arroz E aqui é mistura Misturas e frituras Né Bubo? Esse caralho é toque O Bubo fala que é bom E eu não acho bom, não Eu gosto muito É que é de peito Pra quem gosta de frango De peito Aí talvez goste Mas eu não Eu gosto de caralho De coxa Aí tem o menorzinho também Aqui lá tem o prato grandão Esse aqui tem seis gyoza, né? Aí tem o mini também Misturas pequenas, né? É Que é três O arroz é pouquinho também Aí dá pra pegar mais variedade Na metade de cada, por exemplo É E tem os sucos Ah, só tem aqui, ó Aqui tem o suco sem álcool Aqui é tudo com álcool E aqui tem o que? Sobremesa Um pouco sobremesa É, só tem dois Que bonito é isso Dango e anindo Bora pedir, Bubo? Não Ó, gente A gente já apertou Ó Aí aparece tudo aqui O que você pediu E agora a gente vai mandar Esse botão é de mandar Né, Bubo? Pode mandar? Aí, ó Fazer caconinho, né? Bubo, esse daqui como que apaga? Tá apagado, né? Tá apagado? Eu apertei errado aquela É, veio um de cada aqui É, então tá Foi Fechar Aí, gente, ó Na mesa tem esse pó Que é um salzinho Tá escrito pó mágico Que você é pra colocar no Na fritura, né? Que parece que é gostoso Não sei, ó Eles vendem também Esse que é o tchan do Karagê É? Esse que é o tchan do Karagê? Talvez por isso que eu não Que eu não acho gostoso do Karagê Vou comer com esse aqui pra ver É um... É um pozinho Com sal e um monte de negócio É um tempero É Foi difícil Deve ter sido ontem Você mexeu no carro Aí aqui tem o molho do Gyoza, né? Que é aquele pastelzinho Tem... O que é isso? Isso é vinagre de suco Vinagre Pra colocar junto com esse É quem gosta mais do azedo E esse daqui É ardido É pimenta, né? Seu maraio E esse daqui é pimenta do reino Né, bobo? E é esse que tem na mesa, gente Aguinha à vontade? Aguinha à vontade Ele deixa já Um... Garrafa aqui pra vocês Ir tomando À vontade Aí se acabar Eles trocam, né, bobo? Gente, chegou o que eu pedi Esse daqui é porco com kimuchi Né, bobo? Pra quem não sabe Kimuchi é um negócio Uma selga Curtido num negócio vermelho, né, bobo? Que é bem famoso na Coreia, na verdade, né? Mas na China também deve comer, né? Se tem aqui Tô falando, filmando E no Japão também tem kimuchi, gente Então... Vou filmar essa aqui, né? Bem bom, hein? Vou comer Primeira vez que eu pego Quer dizer, eu nunca venho aqui Então eu não sei não Vou pegar a carne aqui, né? É porco, hein, gente? Hum... Bom Hum... Ardido? Hum... Saboroso? Hum... Não é ardido Bem bom Gente, esse é o Karage daqui Que o bobo fala que ama, né? E você vai colocar o salzinho, não é? O pó mágico aí Come aí, bobo Espera aí, tá quente Tá quente? Quente Tá quente? Tá quente? Bom? Muito bom Muito bom Muito bom Você queria comer isso Deixa eu comer esse frango Pode chorar Né? Não tem Vamos ver se esse frango que o bobo fala que é bom É bom mesmo Porque eu nunca gostei É a primeira vez que eu vou pegar Vou pegar o que você comeu Tem que colocar bastante? Interessante Hum... É bom, né? É bom, né? Não? É muito bom Hum... Bom É peito, mas ele não é seco Não é seco Bem bom Ó Chegou meu lámin de Kimmuth também, ó Eu tô na vibe de Kimmuth Agora, ó Tudo Kimmuth Tem a metade Tem a metade desse aqui Igual a gente mostrou naquela hora Tem o que vem só três pedacinhos também É mais barato E menos Olha o tanto de comida, gente Pra nós dois Esse, esse, esse é meu Esse é do bobo E aquele é o seto combo Que o bobo pediu, né, bobo? Bem arrozinho de... Qual é o seu lámin? É coteiro? Ah, então é com... É o oleoso Coteiro significa oleoso, né, bobo? Oleoso Oleoso Agora a gente vai comer, gente O bobo vai comer o lámin, hein, gente? Hum... Bom? Hum... Quente Mais bom, né? Muito justo Gente Esse aqui Isso é uma arengue Né, bobo? Esse aqui É feito pra você Tomar a sopa do lámin, né, bobo? Deixa eu comer o meu Eu gosto de colocar no arengue O meu jeito de comer Coloca no macarrão No arengue Coloca um pouco de sopa Hum... Hum... Bom Olha O que eu usar dentro Ele é assim, ó É tipo um pastelzinho mesmo É carne moída Com um monte de legumes E verduras dentro, né Misturado E come com o molho Que eu mostrei lá Hum... Bom, né? Bom O nome de Gyoza E o do Oxô É tipo O rei Do Oxô, né? O rei do Gyoza, né? O rei do rei O rei do Gyoza 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 Comemos! Não aguentei comer tudo macarrão, mas os outros pratos comem, né Bum? E aí Bum, o que você achou? Feliz! Muito bom! Feliz? Muito obrigado! Quase que eu chorei, de tanta emoção. Faz tempinho que você não vinha aqui, hein? Gente, comi demais! E você? Eu tô! Satisfeito? Eu comi demais, acho que eu tô passando mal! Ai, ai, ai! Olha o preço! Também pedi muito, eu não deveria ter pedido tudo aqui. Toda vez fica assim, né Bum? Toda vez, né? Quando ela tá com fome, fome mesmo na hora de pedir as coisas. É, eu peço muito! Eu peço muito! Aí não dá conta! Vocês acham que eu tô desse tamanho depois que eu casei, por quê? Porque eu como o meio dela! Ah, nem sempre a gente vai nesse lugar de pedir pronta! Mas sempre que você pede, as coisas sobram! Mas olha, o preço, nós dois, deu R$3.025, gente! Deu caro, por quê? Deu caro! A gente pediu a mais, né? É, por quê? Ou seja, no dia normal, assim, não pediria tudo isso, não! É! Porque era um dia especial do Bubu, aí o Bubu pediu a mais, né Bubu? Eu também, né? Porque acho que no dia normal eu não pediria tudo isso, não! Acho que pra mim, ou só o ramen já dava, ou só o Buta Kimuti lá também já dava já! Minha barriga tá muito estufada! E vamos deixar vocês por aqui! Nossa, minha boca tá toda suja de aqui, muito gente! Vamos deixar vocês por aqui, porque esse vídeo foi só desse restaurante mesmo pra vocês aí, né Bubu? Conhecerem! É, conhecerem! Não sei se vocês já foram, já ou nunca foram! Bem bom, né Bubu? Os brasileiros aqui na região gostam bastante, né Bubu? Meu pai ama! Meu pai ama ramen! Meu pai gosta de ir no Gyoza Nojo! E é isso, gente! Se vocês tiverem alguma sugestão de restaurante que vocês querem que a gente vá, né? Pra filmar? Pra gravar? Vocês tem medo de nunca foi que ainda não sabe como é que é? É! Aí vocês mandem aí nos comentários que a gente vai ler e a gente pode ir, né? Se tiver aqui por perto a gente vai! É, se tiver aqui por perto! Porque aqui tem pouca coisa, né? Né Bubu? Mas é isso, gente! Até o próximo vídeo! Tchau!